Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Você vai assistir agora o recorte de uma live que eu fiz, que eu produzi. Esse recorte é muito importante, assista. Então é bom ressaltar isso, porque ainda há no imaginário, no inconsciente coletivo, que a febre sempre se associa à gravidade. Quanto mais alta a febre, mais grave a doença. E é importante a gente destacar os sinais de alarme na dentro. Se a pessoa tem dor abdominal intensa, vômitos, sangramento gengival, nasal, às vezes o caso de uma mulher, de uma adolescente, fluxo menstrual aumentado, ou queda da pressão arterial, a princípio isso é bem grave. É bem que tem essa característica, agrava muito rápido. Mas dificilmente você vai ver uma pessoa agravando sem que ele tenha alterações. Eu falei, dor abdominal intensa, sangramento, queda da pressão arterial e vômitos. Eu queria uma orientação, uma dica sua para a questão da dengue nas crianças. Aqui em Maringá está infestado, inclusive já com mortes, dengue hemorrágica. Uma dica, um conselho aí para a questão da dengue, sintomatologia em crianças, orientação para o papai e para a mamãe. O que não se pode fazer em termos de automedicação para não complicar mais. É lembrar que a dengue tem uma característica interessante, né? Ela piora, ela tende a piorar lá para o quarto, quinto dia de doença, quando você já não tem mais a febre. Então, é bom ressaltar isso, porque ainda há no imaginário, no inconsciente coletivo, que a febre sempre se associa à gravidade. Quanto mais alta a febre, mais grave a doença. Isso pode ser verdade para um monte de doença, mas não é verdade para a dengue. Então, a dengue costuma piorar lá para o quarto, quinto dia de doença, quando, frequentemente, a pessoa já está mais com febre. E é importante a gente destacar os sinais de alarme na dengue. Se a pessoa tem dor abdominal intensa, vômitos, sangramento gengival, nasal, às vezes, no caso de uma mulher, de uma adolescente, o fluxo menstrual aumentado, ou queda da pressão arterial, a princípio, isso é dengue grave. A pessoa precisa ser vista imediatamente no serviço médico, mesmo que tenha ido 12 horas atrás. Com frequência, Fernando, não sei se você já viu isso, a pessoa diz assim, ah, o filaninho de tal foi no hospital na emergência de manhã, estava com febre, com um pouco de mal-estar, foi avaliado pelo médico, o médico mandou ele embora da casa, não tinha indicação de internar, e de noite, ele deu entrada no hospital morrendo. Porque a dengue tem essa característica, agrava muito rápido, mas dificilmente você vai ver uma pessoa agravando sem que ele tenha alterações, que eu falei, dor abdominal intensa, sangramento, queda da pressão arterial e vômitos. Então, se a pessoa foi de manhã, no pronto-socorro, e piorou essas alterações, tem que voltar no pronto-socorro. Medicamento que é contraindicado, e aí não é contraindicado porque tem estudo... Esse é mais uma conduta, que não é evidência em um ar, não é uma conduta que houve duplo-cego, prospectivo, randomizado, para ser controlado, mas é uma conduta aceita por todo mundo, porque se usou de bom senso, se conhece a enfermidade, e se contraindica, portanto, o ácido acetil salicílico, que é o AS, como um medicamento para febre ou dor. Mas não se contraindica, o paracetamol também é indicado, todo mundo faz, sem discutir, eu não faço, porque eu sou contra, que também deveria, se nós fôssemos avaliar, questão da fisiopatologia, comportamento do vírus, que o vírus da dengue causa hepatite em 80% a 100% dos pacientes. E o paracetamol, que é o medicamento antitérmico mais utilizado, defendido, inclusive, por várias sociedades médicas, é a medicação mais hepatotóxica que nós temos. A primeira causa de morte do paciente com dengue é o choque, a queda da pressão arterial. E a segunda causa de morte é a falência hepática. E aí, naquela tentativa de minimizar a dor, o sofrimento, a pessoa vai tacando esse medicamento, parece que está mal, vai repetindo, vai dando dor no hipocondro, dor no fígado, aí a pessoa aumenta mais ainda a dose, e quando vê, aí a pessoa acaba morrendo de hepatite, a gente não sabe se foi só pelo vírus da dengue ou se pelo vírus da dengue mais potencializado aí, no caso, pelo medicamento. Então, como você não tem nenhum antitérmico que tenha sido estudado na dengue, eu digo, medicar o menos possível. Beber bastante líquido, e há quem venha tentando usar os antivirais desses que foram reposicionados, eu tenho a minha posição, tem até um estudo in vitro, repetir, estudo in vitro de cultivo celular, um trabalho que foi apresentado no Congresso Internacional de Antiviral nos Estados Unidos em 2013, em São Francisco, assinado por mim, pelo doutor Marcelo, pelo professor Davis Ferreira, que mostra que nitros oxalina tem uma ação antiviral também para dengue. Então, tem aí outros trabalhos mostrando que tem alguns medicamentos que podem ser utilizados na tentativa de reduzir a replicação viral, mas dengue vem pela água e vai embora pela água. Então, reposição muito líquido é fundamental e está de olho nesses quatro alterações clínicas. Gostou desse recorte? Muito bom, não é mesmo? Agora, valeria a pena você assistir a entrevista inteira. Eu deixei aqui, em algum canto da tela tem o card para você acessar a live inteira ou aqui no Saiba Mais tem o link com a entrevista completa. Vai lá e assiste. E, por favor, se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal. E, por favor,